O transporte público aqui é bem complicado porque os ônibus fazem só rota curta e demoram muito pra encher. Então geralmente isso te cobra um pouco mais caro pra sair só com você, sem esperar encher. Nesse aqui a gente pagou R$10.000 cada um, que vale uns R$2.50. O preço normal seria R$7.000. E aqui é Kuta, Kuta é provavelmente o destino mais turístico de Bali, tem muito surfista, muito estrangeiro, muita balada, muito restaurante, muito trânsito. E aqui é bom pra quem procura festa mesmo ou por ser perto das principais cidades, pra quem vai fazer a extensão de visto. Tem uma praia aqui perto e enquanto a vista tá acontecendo você pode ir curtindo um pouco. Aqui também tem muita agência de turismo que leva pra qualquer canto de Bali. Tem excursões pras ilhas de Komodo e é um lugar razoavelmente barato. Você consegue hospedagem econômica por aqui, se sai um pouco da zona turística encontra lugar pra comer mais econômico. Então pra quem vem pra turistar é um bom lugar também, você pode usar Kuta como base e conhecer tudo. E ir pra trocadola ali também. É, em todo lugar tem casa de Bali. Com a melhor cotação de Bali. Kuta só não é um lugar interessante pra quem vem pra Bali buscando uma experiência mais espiritual. Aí é melhor ir pra Ubud. Ubud tem mais templos, é mais calmo segundo dizem. E, bom, a gente vai visitar lá pra ver como é. Aqui também tem muito estúdio de tatuagem. E aparentemente são bem limpos, bem higiênicos. Muita gente vem fazer tatuagem em Kuta. Se você quer ter uma tatuagem asiática pode ser um bom lugar. E essa aqui é a praia de Kuta. Não é uma praia linda, mas também não é desagradável. Se você estiver enrolando na cidade uns dias, pode curtir uma praia tranquila. E também tem muita gente alugando pro Oeste de Surf. Muita gente vem aqui pra aprender a surfar, porque as ondas são fracas. Aí a pessoa aprende aqui pra depois se aventurar nas ondas mais famosas de Bali. Como o transporte público em Bali não é muito bom e nem barato, o jeito melhor de andar por aqui é alugando uma moto. Essa moto aqui a gente tá pagando menos de 20 reais por dia com o seguro. E a gasolina também é bem barata. Então é o que todo mundo faz. O único problema é que eu não sei andar de moto. Eu aprendi agora, vendo um vídeo no YouTube, como liga a moto, como feia. E a gente veio pra uma rua mais tranquila, vou tentar aprender aqui. Vamos ver. Tá bom, vamos aí. Bom, e quem compra um avião pra largar ele por aí? Esse aqui é um dos mistérios da ilha de Bali. Dizem que esse avião apareceu aí do nada, ninguém sabe de onde veio, quem é o dono. E ficou largado aí. Num lugar fechado. Ninguém sabe nem como ele entrou. Tem um menorzinho ali, ó. Um lugar que acabou se tornando um destino turístico inusitado. E essa é a praia de Melaste. A gente deixou a nossa moto ali e vai curtir agora. Dizem que é uma das praias mais bonitas do sul da ilha. Bom, estamos indo já. A praia é bonita, mas tem muita onda e muita pedra. Por isso a gente acha uma mais tranquila. E essa é a praia de Padang-Padang. Outra considerada uma das mais bonitas também. É boa pra tomar banho, não tem muita onda, mas tem que pagar pra entrar aí. Está uma desanimada. A gente andou mais um pouco na estrada e achou essa entrada que supostamente leva de graça pra praia. Tem um estacionamento ali que você dá uma doação pros cuidadores. E vamos ver se a gente consegue entrar nessa praia sem pagar. E conseguimos. Chegamos na praia de Padang-Padang sem pagar. O lugar que paga traz aquelas pedras ali, mas é a mesma praia. Então a dica é se estiver vindo de moto, faça a entrada, vai um pouco mais ao sul que você vai ver uma plaquinha ali informal. E agora estamos visitando o templo de Uluwatu, que é um templo hindu, que foi estabelecido mais ou menos ao redor do ano 1000. E fica à beira de um penhasco. Lá na pontinha do penhasco está o templo. Aqui é um lugar interessante de vir no pôr do sol. Dizem pra tomar cuidado com esses macacos, que eles roubam as coisas. Bom, é legalzinho, mas é socado de gente e não nos impressionou tanto, não. Então, vamos ver o próximo destino, como vai ser. Agora estamos passando aqui no centro de Ubud. Ubud ficou famosa por causa do filme Comer, Rezar, Amar. Mas ela é uma cidade pequena, mas muito turística, cheia de restaurante. E os principais tempos pra visitar são pagos e caros. Se você estiver procurando fazer turismo, é bem legal, bem bacana, tem uma estrutura boa. Mas se você estiver procurando uma experiência mais espiritual, é melhor ficar mais longe daqui. Ficar afastado aí pra algum... Aqui perto tem os campos de arroz, tem algumas plantações, tem povoados menores. Se você quer algo mais espiritual, é melhor ir pra lá. Porque aqui é muito turístico, muito turístico e paga-se por tudo. E esse é o templo Saraswati, também em Ubud. Pra entrar aqui não paga nada. Mas pra entrar no templo, agora não dá porque tá fechado. A gente pode olhar de fora. Diz que estrangeiros podem visitar se tiver com a roupa adequada, calça comprida ou uma saia. E durante a cerimônia religiosa também pode entrar se você estiver vestido totalmente a caráter. Só que aí no caso não pode tirar foto nem nada. E aqui é um pouco do centrinho de Ubud pela noite. É um lugar bem mais chique do que a gente imaginava. Tem várias lojas, vários restaurantes de luxo. Agora estamos chegando no Ulunda no Beratã, que é o templo mais icônico de Bali. E a entradinha aqui é preço assalgado para os padrões da Indonésia. Custou 50 mil. Vamos ver se vale a pena. Esse aqui é o lugar da foto mais clássica de Bali. Parece um lugar calmo, tranquilo, mas... Socado de gente. Aqui basicamente é isso mesmo. É bem pequeno, rapidinho de conhecer. Tem bastante gente, mas você consegue tirar foto tranquilo. E vale a pena, vale o preço. E esse aqui é o Tirtempu, onde rola um banho purificador. A entrada aqui custa 15 mil. E se você quiser tomar banho, você tem que alugar uma roupa especial por 10 mil. E se você quiser tomar banho, você tem que alugar uma roupa especial por 10 mil. E aí, aqui além do banho, você tem acesso a uns templinhos também. Vê oito pequeno, pessoa importa. E aí, aqui no final do dia. o google maps mostrou errado o caminho da entrada do templo que a gente está tentando chegar mas por sorte tem um senhorzinho aqui da região e ele ofereceu pra mostrar o caminho pra gente por uma trilha por aqui agora estamos visitando outro destino legal aqui em baile que é esse templo que tem esses desenhos esculpidos nas pedras é também um pouco fora da rota turística a entrada aqui é 15 mil e esse aqui é outro destino pouco fora da rota turística de baile que é um um hotel abandonado com esse hotel pelo que a gente deu foi investido se não me engano 100 milhões de dólares na construção e não se sabe bem porque que abandonaram aqui possivelmente era recepção acho que foi o hotel mais chique que a gente já entrou a gente sabe que não tem perigo nenhum porque aqui tem segurança tudo mas mesmo assim é um pouco assustador andar aqui e lá em cima o hotel continua é maior do que a gente imaginou pra quem gosta desse tipo de lugar vale a pena visita é seguro mas é não deixa de ser assustador esse é outro lugar turístico mas não tão conhecido em Ubud que é o popularmente chamado de templo do elefante que é um templo que fica dentro dessa dessa pedra esculpida vamos entrar lá para ver como é e aí e aí e aí e aí e aí aqui também dá pra tomar um banho e se purificar na fonte e é menos cheio do que o tirta e aparentemente não precisa pagar porque tá todo mundo entrando com o mesmo sarong que pega na entrada e aqui dentro é o famoso parque dos macacos fica em Ubud e é uma das principais atrações da cidade e aí dentro acho que tem três templos e cheio de macaco a gente não se interessou em entrar porque pagar para ver mais um templo não nos animou muito e a grande atração é ver os macacos mas pode ver do lado de fora sempre com cuidado que eles roubam as tuas coisas e aqui em Bali tem muito templo igual esse aqui que a gente tá vendo tem aí um a cada 500 metros um quilômetro e só um templo tem grande pequeno novo abandonado portanto se você não se você quiser fugir dos tradicionais não quiser pagar pode visitar esses esses alternativos a gente não vai nem dar endereço porque só você andar na estrada vai encontrar toda hora um tempo assim e hoje vamos visitar outro destino assustador em Bali que é um parque de diversões abandonado esse parque é diferente do hotel que a gente visitou ele não tem aparentemente não tem dono foi tomado por pessoas sem teto mesmo sem casa e nesse parque também foram investido alguns milhões de dólares na construção e motivo do abandono provavelmente é por conta dos ataques terroristas que teve em Bali que acabou afastando o turismo e acharam que ninguém ia visitar o parque cinema um palco para shows provavelmente um 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 um